Fala galera Vim aqui novamente galera Dar uma olhada naquela ceva lá Que eu abati Aquelas duas cutias E Galera Quando eu cheguei aqui galera Eu me surpreendi galera Agora são as Duas e quarenta galera Quando eu cheguei aqui galera Como é que tá a ceva galera Tá só o pó galera Não tem nada Aqui é Como se diz os mais velhos Aqui não falha não Galera o maracujá como é que tão galera Olha Olha galera A cutia comeu hoje de manhã ali galera Tá onde ela sentou lá Galera tá muito fuçado galera Olha isso ali galera Muito fuçado galera Olha isso aí do maracujá Galera tá muito boa Muito boa mesmo a ceva Não tem mais nada galera Tá só o pó galera É isso aí meus amigos Subi lá no tripeiro Aqueles amarelos são ali E é isso aí E é isso aí galera Vamos ver o que é que Dá mais tarde aí galera Como se diz os mais velhos Não falha não Quando tá de jeito aqui galera Mas vamos subir Vamos ver o que é que dá É isso aí Valeu galera Vamos ver o que é que dá Vamos ver o que é que dá Aí galera A cutia batida aí galera Vem de noite galera O celular não dá pra pegar nada Vou ligar o flash aqui galera Pra vocês verem Não sei se dá pra vocês verem lá galera Deixa eu diminuir aqui o som Galera não dá pra vocês verem não galera Mas ela tá lá Tá lá no limpo da ceva colar galera Veio a noite galera Atirei aqui só no rumo galera O infravermelho assim da luneta galera É isso aí galera Vou descer Lá eu mostro pra vocês Galera Nem lanterna eu trouxe galera Eu pensei que Que eu ia voltar Cedo galera Ela veio galera Cedo Umas 5 horas Ela já tava pisando Por acolá Galera lá longe Aí um cancão espantou ela Ela ficou só Só peidando Aí arrodeou galera Arrodeou De noite ela veio bem pra cá Pra debaixo dos balseiros Agora de noite Aí ficou Pizarra e voltava Pizarra e voltava Aí galera veio Entrou na ceva galera Na hora que ela entrou na ceva Ela pegou E voltou de novo galera Não deixou Eu afetar o disparo não Aí demorou um pouquinho Ela veio de novo galera Aí ficou lá no limpo da ceva lá galera Aí Eu consegui afetar o disparo E acertar galera Não sei como foi essa cagada Mas Acertei galera É porque não dá pra vocês ver E eu não trouxe lanterna pra aluniar Mas ela tá lá no limpo da ceva galera Vou descer Eu mostro pra vocês Deixa eu ver se com zoom Dá pra ver ela lá galera Ó galera Olha lá lá Ó Vem aqui lá galera Dá pra vocês verem Ela olhinha brilhando Vem de noite galera A bicha será que é veaca Ficou sentindo aí Rodou, rodou, rodou Vem de entrada de noite Eita Bicha veaca Tu é doido Mas não deu certo pra ela não galera Não sei como eu acertei Esse disparo Mas Mas beleza Quando a gente anda com Deus É assim mesmo Acontece essas coisas Porque eu não trouxe uma lanterna galera E a do celular Vocês estão vendo Não vai nem lá Mas dá pra ver ela lá Pequena lá A bichona lá A luz do olho dela lá Vou descer galera Arrumar as coisas E ir embora galera Que nem lanterna Eu trouxe Só com a lanterna Do celular agora Mas é isso aí galera Valeu quando chegar lá embaixo Qualquer coisa eu mostro mais Aí galera Voltei aqui Tô aqui embaixo já galera Ó galera A primeira vez Ela vem bem daí galera Vem daí ó Vem daí ela veio Ela veio Vem pra cá Ela chegou bem aqui Ela correu pra aí Aí Eu esperei Sem uma lanterna Sem nada galera Esperei Ela voltou de novo Por aqui E vem pra cá Pra cima Aí eu liguei Aquele infravermelho Da luneta Bem baixinho Só pra dar pra ver O retículo mesmo Da luneta Aí Eu olhava Tirava o olho Olhava pro limpo da serra E eu vi o preto Botava o olho Botava no rumo Galera Consegui acertar Só Só na cabeça Galera Pegou a Assim Pegando atrás Do cofoto dela Não sei como Festa cagada não Galera É isso aí galera É isso aí galera Vou remontar aqui Botar comida Mas galera Tá muito boa Muito boa mesmo Mas essa daqui Tá veraca Mas graças a Deus galera Com a experiência E a calma E Deus do comando A gente consegue Galera Também queria Falar aqui Um cara Que me deu um Patrocínio galera Tava precisando Uns acessórios Ele me patrocinou Cara Eu vou patrocinar Seu canal aqui Ele me patrocinou É Meu mano aí Da M.A. Games É Galera Quem puder Dar um Corre lá No canal dele Lá É M.A. Games Também galera Na loja dele Na shopping Também é M.A. Quem puder Dar uma ajuda Lá Uma força Lá Eu agradeço Galera Ele vende Um monte de acessórios Galera Em eletrônico Essas coisas Carregador Cabo Mexe também Com jogos Galera Quem quiser dar uma força Lá É isso aí Meu mano da M.A. Games Salve E galera Eu vou Deixar o salve No final do vídeo Para os amigos Pedirem E eu me esqueci Não trouxe a lista Hoje Mas são poucos Mas eu não lembro De cabeça Mas eu vou deixar O salvezinho No final do vídeo Para vocês galera É isso aí galera Eu vou botar as coisas Aqui E vou cair no mundo Porque eu só estou Com a lanterninha do celular Tem outra coisa não galera É isso aí Valeu galera Aí galera Para quem disse que 4,5 não mata Galera Aí ó B19S aí ó De noite Sem enxergar nenhum Nenhum armão Aí ó Perigosa aí galera É isso aí galera B194,5 Fazendo Fazendo seu nome É isso aí galera Eu vou lá Valeu Aí galera Repus a comida Aqui já galera Coloquei mais uns Maracujá E dessa vez Eu trouxe minha palha Só que eu tirei Da palha E desbolei Deixei só a palha Assim por cima Para viver De cima E fazer Opa Milho Já está toda Remontada Eita E agora Vou cair fora Ai galera Ó B19S aí Tirando Descanso agora E vou esticar Galera Que só A lanterninha do celular Aqui galera É bem fraquinha É foda Valeu aí galera Tchau